Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 de abril, faça a diferença hoje. Da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. João 1,16 Analisar os fatos que marcam nossa vida é um passo importante para constatar o quanto crescemos com as situações vividas. Porém, não adianta parar e analisar. É preciso começar a ser agora o que queremos ser daqui para frente. A consciência deve nos encorajar e lutarmos por aquilo que acreditamos, inclusive pela mudança que identificamos ser necessária em nossa vida. Mudanças de atitudes, de comportamento, de hábitos e até mesmo de trabalho ou lugar de residência, se for até o caso. Mas para mudar, é preciso coragem, comprometimento e responsabilidade. Certamente, você deseja viver bem, ser uma pessoa otimista e ter mais esperança. Mas, o que você está fazendo para que isso aconteça? Suas escolhas favorecem a conquista dessa meta? Como anda a sua relação com você mesmo? Tem buscado o autoconhecimento, o perdão e a reconciliação? Mais do que nunca, precisamos fazer escolhas inteligentes em vista do que almejamos alcançar. Se esse conceito se aplica no mundo cooperativo, penso que ele é ainda mais adequado quando estamos falando de fé e qualidade de vida. É bom lembrar que, na maioria das vezes, não são as pessoas nem mesmo as situações que consideramos difíceis que precisam mudar, mas sim a nossa maneira de lidarmos com ela, ou seja, a mudança em nós. Pense nisso e comece a ser agora quem você quer ser daqui para frente. Não se esqueça que está num processo. Cuidado, então, com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou um reality show. Você é um cristão e não um ator. Você é um cristão e não um ator. Oremos. Senhor, ajuda-me a ser eu mesmo e, sendo assim, caminhar em tua presença de cabeça erguida. Toma minha mão e guia meus passos pelo caminho da verdade, pois só tu és a verdade. Jesus, eu confio em vós. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Deus te abençoe. Beijo. Um pincel.